Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Quero te agradecer por todo o meu ser Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Por ter morrido em meu lugar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Jesus, te agradecemos Por tudo, por tudo Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família, teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família, teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família, teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família, teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de noite e de dia Tua entrada e saída E teu riso, teu choro É contigo, é contigo É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família, teus filhos e os filhos e os teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de ti a tua entrada e a saída Em teu riso e teu choro É contigo, é por ti 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 Amém 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 O que é isso?